Oi, oi gente, meu nome é Bruna Mello e no vídeo de hoje você já foi no título, mas antes de tudo vou pedir pra você inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, curtir e me seguir lá no meu Instagram que é brunamelo.f Do tempo eu não falo isso, acho que faz umas duas ou três semanas que eu estou sem gravar vídeo e sem postar E hoje vai ser um vídeo que eu vou mostrar todos os meus saltos, porque eu comprei um novo, quero mostrar, eu postei já lá no meu Instagram, mas aí eu resolvi mostrar todos que eu tenho aqui pra vocês E sim, eu vou mostrar eles no pé, mas primeiro eu vou falar os detalhezinhos segurando eles e eu vou deixar o que eu comprei por último, pra dar aquela audiência, né gente? Vou começar pelo mais antigo, porque eu tinha, eu comprei ele no meu primeiro trabalho, eu tinha uns 14 ou 15 e a primeira coisa que eu fiz com meu salário foi comprar sapato Eu confesso que faz muito tempo que eu não uso e eu usei ele pouquíssimas vezes, mas eu tenho muita dó de doar ele e tal, não jogar ele fora porque ele tá novinho, vocês vão ver Não sei se faz o meu estilo, mas eu guardo porque eu acho que um dia eu vou usar, entendeu? E de todos que eu tenho de quando eu tinha uns 15, acho que só tenho ele e mais dois, é, mas eu acho que não tá aqui, eu vou ver se eu acho eles pra pôr aqui no vídeo Eles são bem antigos Ele é da Visano, todos os meus altos são tamanho 33 e é esse modelo aqui, gente É um pouco... não sei, gente, eu teria que achar Eu não acho ele feio, mas pra combinar e tal, não sei se ainda faz o meu estilo, fico um pouco na dúvida, mas por ser preto e botinha, eu acho que um dia eu vou usar Ainda mais com uma meia, uma saia, eu acho que ficaria legal Só tenho que achar o lookzinho pra montar e aqui dentro dele, ele tá começando a querer, sabe? Pra que lá descascar? É, tá começando não, tá? Pra desfazer daqui, mas também, né, gente, eu tinha 15 minutos e agora já estou com uma senhora idosa É esse daqui, esse é o primeiro, eu não vou falar valores até porque eu não lembro O próximo também entra nessa parte de botinha, que eu acho que esses dois vão ser os únicos botinhas que eu tenho E vai ser esse daqui, esse aqui eu ainda uso, mas eu comprei ele, eu tinha uns 18 Tá nem entrando dentro da sacola Então é esse aqui, eu comprei, eu tinha uns 18 Eu ainda uso super ele Vocês podem ver que o meu pé não cresce desde quando eu tinha uns 14 aninhos Então, né, é esse coturno Ele também é da Visano, tem esses detalhes aqui E por ficar guardado, o salto dele deu uma... Uma bonificada Guardada, assim, vamos dizer, né Porque agora que eu tô voltando a usar salto Por isso que eu estou fazendo um tour pelos meus saltos Então, eu gosto muito desse E ele é muito confortável, gente O outro também é bem confortável Depois eu tenho esse daqui, dessa marca Que eu fiquei muito feliz em conhecer essa marca Porque ele é tamanho 34 e serviu em mim Então, eu gostei bastante Eu comprei numa loja de sapatos aqui da minha cidade mesmo Esse é o mais recente, que foi do meu aniversário desse ano E eu achei ele muito lindo E ele é extremamente confortável Ele é esse salto do bloco mais baixinho Comenta aqui embaixo o preferido de vocês Tá o Salen e o Ambrose fazendo bagunça E eu vou tentar pegar o Ambrose pra mostrar pra vocês Porque eu acho que ele nunca apareceu em vídeo Olha só, gente, o Ambrose Ai, o bochinho gostoso Da mamãe Ele é pretinho também Ele apareceu aqui na loja A gente resgatou e ele e o Salen ficam aqui Super brincando Primeira vez do Ambrose no vídeo Então deixa like O próximo Eu uso muito esse sapato Muito, 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 sério Ele é da Via Marte Esse daqui, preto Que é essa Fivelinha de Plástico transparente Ele é 33 Ele tá super Limpinho até Mas eu uso ele horrores Porque ele é extremamente confortável Ele é esse salto Mais largo Mas ele é Mais alto do que esse daqui Foi pouca coisa mais alto Mas ele é muito confortável É um sapato que eu consigo ficar o dia inteiro com ele Se eu precisar Não que eu fique o dia inteiro de salto Porque é muito difícil Eu uso pra, tipo, sair na igreja E tal E voltar E rapidinho Não fico muito tempo Vou pra um que já tem vídeo aqui no canal Que é da Churis Esse daqui tem vídeo de um box Maravilhoso No fim Eu não troquei ele Apesar de estar com o defeitinho na fivelinha Usei Não tive problema nenhum Ele é lindo Mas o que ele tem de lindo Ele tem de dor Ele dói muito o pé Principalmente nessa parte Que é muito baixinha Começa a queimar o pé Ele também é tamanho 33 Até que eu achei que ia ser um pouco complicadinho Se equilibrar nesse pininho Mas é sossegado O próximo Eu acho que ele já apareceu aqui no canal Pelo menos em vídeo de comprinhas Que é esse daqui Ele também é da Schultz E eu já usei ele umas duas ou três vezes Gente Eu não uso muito salto Então acho que de todos aqui Ele é o segundo que eu mais usei Não Terceiro ou quarto Esse daqui E eu acho ele lindo Com uma meia calça Só que esses brilhos dele Ficam assustos Mas ele não é tão confortável Ele não dá muita firmesa no pé Por segurar nessa alcinha Assim Vocês vão ver depois o vídeo Com eles no pé Ele também é tamanho 33 O salto dele é fininho Mas ele é lindo Maravilhoso O próximo E o último Antes de mostrar o novo É da Santa Lua Eu ainda não usei Porque eu comprei esse E logo depois veio o frio E eu comprei pela internet Ele veio com defeito Eu tive que colar Aliás eu colei ele hoje Que é esse daqui Tem o salto diferente Olha gente Ele é muito lindo Mas eu ainda não usei Então eu não sei se falar Se ele é confortável Na hora que eu experimentei Ele chegou Ele não parece dar muita firmeza no pé Sabe? Parece que fica meio solto E meu dedinho é curto Então ele não segura muito bem aqui Mas ele é inteiro de brilho Nessa parte E ele veio com defeito Que ele veio descolando Essa parte aqui da sola dele E aqui também Ele veio descolando o brilho Mas eu colei E pronto Mas eu ainda não usei E ele é muito lindo também Parece muito Sapatinho de princesa Agora Por último Mas não menos importante A sacola tá abrindo Esse daqui Que eu chorei pra moça da loja Pra pôr numa sacola pink Porque eu achei muito linda Eu acho muito lindo Os sapatos Valentino E... Só que eu não tenho como Comprar um Valentino E esse daqui Ele é bem parecido Tem nas cores Preto, branco, nude E pink Eu confesso que eu tava Tipo assim Eu gostei das quatro cores Mas eu tava tipo No nude Pink, preto E o branco lá Por último Só que quando eu fui comprar Meu número é bem difícil de achar E só tinha O 33 No... No preto Então O patinho é preto, gente Mas eu amei E estou louca pra usar Veio esse saquinho Esse eu comprei na loja mesmo Então eu não tive problema Quando é feito Mas é essa belezura aqui Gente Ele é perfeito Olha isso Ele é de amarrar A diferença Tipo, pelo menos Olhando por foto Porque eu nunca vi um Valentino Ao vivo Só vi por foto Ele tem o símbolozinho, né Mas olhando até essa parte aqui Se é dessa cor É bem parecido Ele é 33 E olha só E eu não vou mentir Que eu tô pensando Em pegar o pink dele Se eu achar pra comprar Porque tá aí disponível no site Acho que só tem disponível o pink Nas numerações maiores Mas se tiver Eu tô pensando Em pegar o pink Eu queria muito nude Mas aí vai ficar três sapatos, né Porque o pink Eu quero pegar Porque ele é muito sapato da Barbie E... Ele tá um sonho de criança, né Então eu acho que eu vou pegar O pink futuramente E eu quero muito um escarpoto Assim de verniz Então agora eu vou Agora eu vou organizar esses sapatos Vou descer com todos eles Ali na loja Que eu fiz a mais bonitinho Pra gravar pra vocês E vou mostrar eles no pé Comenta aí embaixo Qual que é o preferido de vocês Tchau! 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 E é isso, gente Esse foi os meus saltos Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal Curtir, comentar e me seguir lá no Instagram Que é brunamelo.f Um beijo e até o próximo vídeo Tchau